Quando a gente perde alguém, não é fácil esquecer Não adianta chorar, o remédio é sofrer Eu que perdi meu amor, e hoje eu vivo a padecer Já não conto e já não durmo, minha vida é só beber Eu que era tão feliz, hoje estou na solidão Para ela eu dei amor e recebi em gratidão Com o cunho, a dor, destreza, ela parou meu coração Sei que você não morreu, me deram feito uma paixão Quando a gente perde alguém, não é fácil esquecer Não adianta chorar, o remédio é sofrer Eu que perdi meu amor, e hoje eu vivo a padecer Já não conto e já não durmo, minha vida é só beber Eu que era tão feliz, hoje estou na solidão Para ela eu dei amor e recebi em gratidão Com o cunho, a dor, despreza, ela parou meu coração Sei que você não morreu, me deram feito uma paixão Com o cunho, a dor, despreza, ela parou meu coração Com o cunho, a dor, despreza, ela parou meu coração